Os casos de miopia entre crianças cresceram quase 200% em um ano. Em uma consulta de rotina, a Fernanda descobriu que poderia enxergar muito melhor. Quando eu fico sem óculos parece que as coisas estão mais pequenas e quando eu fico com óculos está mais grande. Para a mãe foi uma surpresa. A filha nunca tinha dado sinais de problemas na visão. Na rotina dela eu nunca percebi nenhum sintoma. E aí marquei de rotina uma consulta para verificar se estava tudo em ordem e eu fiquei muito surpresa porque logo de cara ela estava com um grau alto já. Em todo o Brasil, o número de crianças diagnosticadas com miopia deu um salto enorme no último ano. O aumento é de quase 200% entre os pacientes com até 5 anos de idade. E o avanço do distúrbio tem explicação. O excesso de telas. Existem três fatores. O genético, que é o que a gente falou, que é responsável por 2 a 3% dos casos. E o fato da falta de luz ambiente, a falta de luz natural. A criança precisa brincar para poder estimular, para poder receber vitamina D. E também o uso excessivo da leitura de perto, principalmente celulares e tablets, faz com que estimule algumas regiões do olho e faz com que o olho aumente, cresça mais do que necessário. E isso faz o aparecimento da miopia. Cansaço, ressecamento, ardência e embaçamento da visão são alguns sintomas da miopia. Segundo o médico, ela vai além do incômodo. É uma das principais causas de deficiência visual. Quando a criança ou o adolescente tem mais do que 5 graus de miopia, ele aumenta a chance de várias doenças oculares. Aumenta a chance de glaucoma em 14 vezes. Aumenta a chance de descolamento de retina em 21 vezes. Por isso que é tão importante a gente fazer essa prevenção da miopia na infância. A Organização Mundial da Saúde prevê que até 2050, metade da população será míope. A sociedade de oftalmologia recomenda que até 2 anos de idade não se use nada de telas. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. E acima de 5 anos, 1 hora e meia por dia, sempre intercalados. Há solução, mas é difícil, como você viu, tirar as crianças de frente das telas. Elas já nasceram nessa geração com esses aparelhos e o uso excessivo vai deixando a imagem borrada. Isso é miopia. Você, à distância, não consegue, por exemplo, ler uma placa a mais.